E aí pessoal, estamos com essa Ducata aí, 2.8, vem de outra oficina, abriram esse motor duas vezes, fizeram ele duas vezes e o carro não chega pressão de óleo, pressão de óleo ali está dando zero ponto alguma coisa, vou passar aqui o aparelho para vocês verem né, e vamos descobrir aí o que que é que está pegando nesse carro aí, beleza? E aí pessoal, desmontei o motor aqui ó, vocês verem ó, tudo novinho né, junta, tudo zero, na verdade o motor só apenas funcionou né, lá na outra mecânica que estava mexendo aí, foi feito duas vezes, fizeram duas vezes lá né, e novamente o motor bateu, tá vendo ó, a biela ó, novamente esse motor aqui bateu por falta de lubrificação né, a gente vê aí ó, as bronzinhas tudo novinha né, mas infelizmente ó, bateu de novo, a gente vai mandar esse motor para a retífica, retificar esse eixo aqui, esse eixo aqui é um standard né, é um standard e a gente vai refazer esse motor aí, beleza? E vamos ver agora se depois de feito vai dar pressão de óleo né, porque se não der ó, bate de novo, beleza pessoal? Aí ó, o carrinho todo desmontado aí, temos mais essa aqui ó, que é motor também, já está aqui pronto para ir para a retífica, e é isso aí, quando estiver pronto aí eu mostro para vocês, valeu! Olha aí pessoal, o motor chegou da retífica né, já comecei aqui a montar ele, para a gente ver o porquê que esse carro aí né, ficou aí na, ficou com baixa pressão de óleo aí, veio de outra oficina nesse carro, é, foi feito duas vezes aí, mas infelizmente fundiu as duas vezes né, por falta de lubrificação de óleo, então a gente cortou o eixo 0,25 né, e a gente está montando aqui agora para ver como é que vai ficar esse motor aí, beleza? Vamos ver se aquela pressão de óleo vai subir, e é isso aí, tamo junto! Obrigado! 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 Depois de torqueado Rodando livre Sem engarrar em nada Show de bola Torqueou Apertou os parafusos Não rodou com a mão Pode desmontar de novo Beleza Vamos que vamos A gente está fazendo um teste No motor O que acontece O motor duas vezes foi fundido Fundiu em duas vezes Esse carro veio para a gente Eu já montei o eixo Agora estou fazendo Estou fazendo aqui Um teste Para ver se as conexões Por dentro do bloco Sai no eixo Está vendo aqui Aqui é onde vai sair o óleo Está vendo Então até aqui está beleza Aqui na biela também Beleza Vamos ver a outra aqui Olha Está vendo Aqui também está ótimo E aqui também está ótimo Aqui é como se fosse o óleo Que vai para a biela Que vai para a biela Está para a bronzina Então a gente já faz aqui esse teste Para saber Para saber se tem algum canaleta Entupida Então aqui Está vendo aqui Aqui onde vai sair o óleo Aqui onde vai sair o óleo na bronzina Do mancal Está vendo A fumaça está saindo Então também está desobstruído Aqui se vocês verem Aqui também está uma fumaça Aqui Então o motorzinho está todo certinho Não tem por que o óleo não lubrificar A gente vai vir aqui agora Vou tirar essa tampinha aqui Aqui Nessa torneirinha aqui É onde vai o óleo para o cabeçote A gente vai ver se está indo para o cabeçote o óleo Olha aí Aqui também Passagem está livre Então a gente vai ter óleo aí no cabeçote também Lubrificando o cabeçote Eu vou tampar aqui agora E vamos ver Se está indo óleo Na cebolinha de óleo Vamos ver se Vem pressão para cá Para poder apagar a luz de óleo Vou soltar aqui Olha aí Também vem óleo para cá Então Está tudo certinho Eu vou fechar aqui A gente vai dar uma analisada agora Na camisa do motor Vamos ver se está no jet cooler Está saindo óleo Vou virar o motor aqui Vou mostrar para vocês aí Aí pessoal Agora a gente vai verificar aqui Se os jet cooler Estão jogando óleo Olha aqui Olha aqui ó Vocês veem lá o caninho lá embaixo Olha lá o caninho jogando óleo Vou puxar o zoom aqui para ver melhor Olha lá o caninho jogando óleo Olha lá o caninho jogando óleo Olha lá o caninho jogando óleo Esse outro aqui Então é isso aí Todos estão jogando óleo para cima Vocês podem perceber pela fumaça aí Então o nosso motor aí está todo Desobstruído Não tem entupimento nenhum Nas galerias de óleo Aqui que eu falei para vocês É onde joga para o cabeçote Então está tudo certinho aí Beleza Só montar e botar a bomba E funcionar o carro Valeu Aí pessoal Motor já está no lugar Colocamos ele no lugar aqui já ó Já está com o relógio né De pressão Lembrando que tem que estar aqui ó Na primeira partida Acima de 4 Acima de 4 kg Se não der Pressão aqui Pode pegar o motor e jogar fora Só outro motor Vamos funcionar ela Para ver né Ela vai demorar um pouco A pegar Porque está tudo seco Tudo vazio Foi de injeção Apagada Então não tem nenhuma falha Vamos ver se pega A bateria já está arriando Vou jogar um pouquinho de display ali Como esse motor Como esse motor está seco Galera aí Cuidado quando vocês for apertar aqui Esse display aqui Para dar o WD né Cuidado quando for apertar aqui ó Esse caninho aqui Não sai daqui E lá dentro Então a gente segura com o dedo aqui ó Dá só uma apertadinha A bateria está fraca Vamos ver Pegou Vamos lá ver a pressão de óleo Olha aí galera Passou de 5 ó Passou de 5 Quilo de pressão ó Bomba nova né Bomba nova é outra coisa Geralmente a bomba dela está aqui 4, 4, 6 Até 5 né Com a bomba usada Nela mesma Só com a bomba nova ó Já aumentou mais a pressão aí Beleza galera A pressão aí Veleza galera E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Bora, cai, 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 bora, bora, bora. 93. O vento ia disparou, né? Ela vai cair até os 90 aí, beleza? Show de bola. E é isso aí. Aí eu vou tirar isso aqui de novo pra dar uma limpada, né? Porque isso aqui é terra, tem no radiador. Não adianta, não tem jeito, o bloco também todo sujo. Então vai ficar um bom tempo assim até limpar. Valeu!